Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Fala meu povo, meu nome é Caíco Ferrazio, bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar a instalação do freio de mão hidráulica Por que que eu digo começar? É porque é uma instalação que vai levar, provavelmente vai levar bastante tempo Hoje o meu objetivo é tirar os eixos do carro pra colocar o bracket, ou seja, o adaptador pra adicionar a segunda pinça Pra quem é novo no canal e não tá entendendo muito do que eu tô falando, esse é meu 350Z e é o carro que eu faço drift aqui em Orlando Eu vou adicionar um freio de mão hidráulico num sistema que a gente chama aqui de Dual Caliper Caliper é pinça de freio e Dual é dupla Isso vai possibilitar que toda vez que eu bato a mão no freio de mão ele realmente trave a roda E também vai possibilitar que eu use o meu freio do pé ao mesmo tempo Então eu vou começar pela parte que dizem ser mais difícil e eu vou instalar esse adaptador na parte de trás do carro Esse adaptador já deve espaçar a roda também, dizem que por 6mm E aí eu vou ver quanto mais eu preciso colocar a roda pra fora e comprar um espaçador, algo do tipo Já deixa o like, explode o like se você não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto e bora E aí E aí E aí E aí Só como uma medida maior de segurança, eu gosto de colocar um pneu de um lado, um pneu do outro ali embaixo Pra caso o jack sand fale, o pneu segure, a roda segure o carro e não machuca ninguém Agora eu vou tirar esse ferrinho aqui em volta pra poder soltar o parafuso do eixo Que é um dos parafusos mais apertados que deve ser Enquanto eu vou tirar no ferrinho, eu já vou jogar isso aqui na porta pra ela soltar mais fácil Isso aqui é tipo um WD-40 Agora eu tenho que usar uma chave 32 E uma barra dessa pra tirar com facilidade Vou colocar o clipezinho junto com isso aqui, ali no negocinho de plástico que eu tô colocando todos os parafusos que vão ser vários Daqui a pouco os parafusos, quando começar a ser muito parafuso, eu vou pegar uma Z-Plock Que é uma sacolinha de plástico onde eu posso escrever de onde é o parafuso Quem já viu meu vídeo tirando o diferencial do carro pra mandar soldar, eu fiz isso e funciona demais Agora eu vou desconectar o eixo do diferencial pra gente poder tirar o eixo fora mesmo O motor vem pra transmissão com o cardan pro diferencial aqui atrás O diferencial joga força pros eixos que giram a roda Eu desconectei a parte de lá do eixo Agora eu vou ter que desconectar essa parte aqui, que é presa por porcas e parafusos Eu fui lá dentro, coloquei a transmissão em neutro e soltei o freio de mão Aí eu girei aqui ó, pra ter mais três parafusos e porcas aparecendo pra poder tirar Eu nunca tirei o eixo completamente pra fora antes, mas agora não deveria ter mais nada Prendendo ele Então vamos ver se eu consigo tirar Bom galera, estão aí os eixos Agora falta tirar a pinça, saindo a pinça, sai o disco Atrás do disco eu vou achar o hub E aí eu preciso tirar alguns parafusos ali de trás pra conseguir tirar esse hub fora Galera, não deixem Tô parecendo o Sérgio e uma... Não deixem a pinça tipo pendurada na linha de freio Porque tu pode romper a linha de freio Então pega um zip tie, a gente chama aqui, no Brasil acho que é engasgagato, sei lá como se chama esse bagulho aqui Deixa aí nos comentários como é que se chama esse bagulho, porque a ruela foi a galera que me falou Porque eu já tinha esquecido como que era a ruela O hub que eu falei pra vocês é isso aqui ó Eu nunca tirei isso aqui antes e meio estranho porque eu nunca mexi com rolamento, essas paradas Mas é o que tem que fazer, bora Uma parte que era pra ser muito fácil, tô tendo dificuldade Eu tô tirando a porca ali, como vocês podem ver a chave tá lá atrás ó Tô girando a porca igual eu tirei daqui Já essa aqui tá girando o parafuso Que não é um parafuso, ó, não tem nada pra segurar Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cortar as laterais disso aqui Pra prender alguma chave aqui e não deixar girar pra eu soltar lá atrás É mole ou quer mais? Eu ia usar esse disco aqui de corte que é bem fino Mas eu não vou, vou usar o disco de lixa que é mais grosso e vou tentar fazer dessa maneira Voltamos, eu e meu Farmer Sam, o bronzeado do fazendeiro Voltamos pra terminar a instalação do adaptador das pinças secundárias Ontem eu tirei tudo Aquele lado ainda tá com a proteçãozinha, mas esse lado aqui não É isso que a gente precisa pra colocar o adaptador aqui ó Bum E colocar tudo de volta no lugar Eu ainda não vou instalar as pinças hoje Porque eu tenho que levar as pinças e o Master Cylinder Que é da onde puxa mesmo o freio de mão Pra um lugar que vai fazer as linhas de freio pra mim Mas pra isso eu preciso tirar as medidas Então o objetivo de hoje é colocar os adaptadores no lugar E tirar as medidas da linha de freio que eu vou precisar Pra colocar a pinça E assim ela vai usar o bloqueio Se a gente não vai virar as linhas de freio pra mim Então o dia vai virar as linhas de freio que eu vou deixar E a coisa que eu quero mostrar É isso que eu quero mostrar O que eu quero dizer É isso que eu quero mostrar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom gente, a pinção de hoje está um pouco mais do que comprida. Então aqui está o adaptador para a segunda pinça, do outro lado a mesma coisa. Porém, como vocês viram, eu também medi o tamanho da linha que tem que ser de freio. Como às vezes eu posso ser meio esquecido e tal. Uma coisa que eu tenho que lembrar de fazer é que eu não apertei o eixo no diferencial, eu não apertei aqueles parafusos. E eu não coloquei esse parafuso do eixo no lugar. Então, o que eu fiz? Coloquei uma fita adesiva aqui no farol me dizendo para eu fazer isso. Que eu vou olhar o farol e falar, ué, porque tem uma fita ali, vou lembrar que é que eu tenho que fazer essas coisas. Eu fiz por hoje, já está de noite, então amanhã eu vou na empresa que vai fazer as minhas linhas de freio. Eu vou levar tanto o Master Cylinder lá, o freio de mão mesmo, quanto as duas pinças, um desenho mais ou menos do que eu preciso. Assim que estiver tudo pronto, eu passo a pegar um fluido de freio, venho para casa, monto tudo no Z e aí eu espero meu pai chegar ou alguém chegar para conseguir sangrar o freio junto a mim. Então, vamos que vamos, eu volto amanhã e bem-vindos ao terceiro dia. Ai, mano, terceiro dia de install do freio de mão. Hoje eu fui num lugar que trabalha com coisa hidráulica e eles fizeram a linha de freio para o carro. Então vai ser essa linha aqui que está enrolada no Master Cylinder, as linhas vão vir aqui para trás, essa linha vai vir aqui para trás dividindo um T, que é esse T aqui. E aí cada uma vai para um lado, uma aqui, outra ali e aí vai ligar no segundo caliper. Bom, gente, estou passando o cabo aqui de frente para trás. Fala, galera, hoje acho que é quarto dia de install, não sei, estou falando bem baixo porque são sete da manhã e eu acordei super cedo porque amanhã, às quatro da manhã, estou indo para o Texas ver a linha de novo. Então, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Estou atualizando onde eu parei, ó, a segunda pinça já está aqui, já está aqui também. Como essa parte aqui não passa, eu preciso fazer o contrário, eu preciso levar isso aqui lá para baixo, passar isso aqui para cima. Bom, agora que os três fios já estão aqui, eu vou colocar eles todos no T e fechar essa parte aqui. T é esse aqui, ó, tá, um, dois, três. E isso aqui é um lugar para você colocar um parafuso e deixar ele preso em algum lugar, se você quiser. Olha, aqui é outro tipo de conexão, está vendo? Uma conexão estilo banjo. Aí, aqui atrás da pinça, tem um parafuso e duas aureolas de cobre. E aí, galera, a conexão fica assim, ó, parafuso, aureola, banjo, aureola. Eu só tenho que apertar aqui direitinho e agora... E agora o meu trampo vai se organizar a linha de freio aqui para não ficar perto de nenhuma parte da suspensão para não quebrar, né? Bom, está ali, ó, galera, não está preso ainda, tá? Mas está aí. Aqui a linha de freio está passando aqui por cima. Aí vem aqui, fica tudo presinho ali embaixo, longe das coisas, dos componentes da suspensão. Agora é trabalhar aqui na parte da frente. E... Boa! Agora vem uma parte que é a de adaptar o console com o freio de mão novo, então deve levar um tempinho. Vamos ver como que vai ser. E aí, Agora eu tô dedicado, rapaz, três horas da manhã acordar. Transcrição e Legendas Pedro Negri